Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem. Hoje o meu vídeo será sobre Raimundinho Furacão, um verdadeiro vulcão em erupção. É, eu vi um vídeo do Raimundinho Furacão, que ele falou muito sobre o vulcão em erupção. E eu vim para falar com ele, para mostrar para ele alguns detalhes do vulcão. Vamos lá, Raimundinho, ver se você, na verdade, conhece o vulcão quando está em erupção. Vamos ver. Um vulcão em erupção não é algo bonito, não. Que fenômeno! Nas escolas, fazem maquetes, aprende-se muita coisa, mas para ver na realidade, é outra coisa. Complicado. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Eu quero estar distante desse fenômeno. É bom para ver. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe, deixe os seus comentários e vamos que vamos. Espero que, em breve, este garoto aí, chegue nos seus 100 mil inscritos. Porque, na verdade, ele é esforçado. Ele corre atrás dos seus objetivos. E quem quer, faça como ele. Vai atrás. Beijo para vocês e... Tamo aí, furacão! Beijo! 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 Beijo!